Ora bem, nós acabamos de configurar os espaços de interpolação entre 400 e 700 de forma não linear. Ele vai devagarinho, depois vai muito rápido para o bolo, depois devagarinho. O espaço de desenho é este, mas nós podemos utilizar o fonte-lab para calcular o espaço de desenho que fica para lá. Portanto, eu posso fazer isto em interpolação, mas o que fica para lá é extrapolação. Portanto, ele sabe que 400 para 700 tem este intervalo, eu pedir mais de 100%, de 0 a 100% até 700, eu posso pedir 120%, 200%. Ele calcula-me, 100% é 400 para 700, 200% vai ser 1000. Portanto, eu posso pedir este espaço de extrapolação. Isto é visível quando vocês vêm aqui, vamos ligar aqui a minha opção, isto é visível quando vocês vêm aqui ao panel variations. Vamos ligar aqui a opção de variations. Eu estou entre 400 e 700, tenho aqui o MaxisGraph mapeado, mas eu posso pedir, por exemplo, o 900 e ele consegue calcular-me. Estão a ver aqui os contornos vermelhos? Ele consegue imaginar a extrapolação da fonte. Isto não é editável neste momento, isto está um bocadinho errado, porque é uma instância. Mas eu posso transformar esta extrapolação, vamos por exemplo fazer um Thin, vou puxar aqui isto para 100, vou pedir o valor 100 neste caso. Apesar de a interpolação não ter sido bem calculada, eu posso gostar deste valor e querer utilizá-lo. Portanto, eu posso por isso simplesmente chegar aqui e dizer, ok, e se eu gostar desta extrapolação marada e quiser utilizar estes pesos? Para isso basta-me pegar no panel variations ou aqui no layer master e acrescentar uma nova master, new glyph master, para todos os glyphos. Ele acabou de interpolar todos os glyphos, vamos arrasar para que sim, ele às vezes passa-se um bocado, e adicioná-lo como fonte master. Vou fazer if layer exists add anyway, só para garantir que faz override, que não deve ter. E ele acabou de acrescentar um novo master cá em cima, reparem que ele continua verde, porquê? Porque eu interpolei, eu extrapolei o que lá estava, eu posso pedir-lhe agora outro nome no fonte info, mas para já estou contente. E vou pegar nisto, e vou medí-lo, ele tem 20 de largura. Portanto, eu vou pegar nisto e vou selecionar a partir do centro, e vou transformá-lo em 18, e já me permite controlar os extremos muito melhores. Numa interpolação, ou extrapolação, mais controlada. Eu consegui-se editar a velocidade daquilo que está a permitir gravar. Não consigo. Vou ter que editar a minha... pronto. Mais parte... Um gajo acabou de me alterar a proporção que eu quero ter. Porque eu não estou conseguindo controlar o computador. Então está super triângulo, ok? Acabou de ficar com uma altura de 22, não sei porquê, porque ele fez crescer, mas vamos vingar, eu quero 18 nele. Andam lá. Andam. Muito bem. Portanto, isto seria o meu h extra thin. Eu neste momento, ele criou-me uma nova layer para todos. Claro que a interpolação passou-se. Ele não conseguiu adivinhar completamente. Vamos só olhar para o h e possivelmente para o o. Vamos só pela piada. Temos aqui dois caracteres. Portanto, eu criei uma layer extrapolada dos caracteres. Mas como o computador achou que eu estava a aumentar mais a diferença das alturas que as larguras. 22 está bem para mim. Portanto, este seria, por exemplo, 16. O computador achou que eu estava a aumentar mais a diferença das horizontais que as verticais. E a extrapolação não foi muito bem feita. Portanto, neste caso eu vou ligar o Power Nudge. Vou pôr para aí 18. Vou pôr para aí 16. 1, 2, 3. E claro que as curvas vão ter que ser ligeiramente diferentes. 22 para 16. Vamos deixar-lhe ficar. Eu vou mudar a altura do overshoot. Ele estava com possivelmente... 16 é muita coisa. Vou pô-lo em 8. Onde é que ele está? Ok, vou pô-lo assim. E este vou pô-lo em 18. Se eu conseguisse ficar bem nisto. Vês, tá. E portanto, eu vou fazer a mesma coisa neste. Selecionar-te a ti. E vamos ter 20... Estás com 15. 16. Que engraçado. Por que é que ele parece mais gordo cá em baixo? Ah, porque as curvas estão diferentes, ok. Portanto, vou ter que recalibrar as curvas. Possivelmente estas... Tá, tem que ser mais... Vou pô-las em baixo. Não sei o que é que vai acontecer. Se eu conseguisse fazer isto hoje, era uma coisa impecável. Já estou arrependido de ter decidido editar o O. Selecionas o botão Eline. Sim, por favor. Duplo clique. Tá. Vamos pô-lo um bocadinho à direita. Porque eu gosto dele ligeiramente tense. Um bocadinho à direita. Um bocadinho à direita. Tá. Vai ser o olhómetro. Este. Está mais tenso, ok. Pode ser. Mas não quero tanto. Como ele é tão fininho, a posição dele pode ser... E vamos pô-los um bocadinho para a direita. Tá. Como podemos pô-lhe para o outro. Seleciona. Ele fica... Tem ali um compasso de espera um bocado estranho. Vou um bocadinho para a direita. Vai ser o olhómetro. Ok. Porquê que ele ficou com mais medida aqui? Está com 16. Que engraçado. Parece-me mais gordo em baixo. Pode ser luz endótica. Não. Está realmente aqui dentro. Está com 24. O que é que aconteceu aqui? 14. Um, dois. Tá. Pode ter efetivamente mais um bocadinho em baixo. Mas vamos manter-lhe igual. Tá. Na realidade não é mais estas curvas. Não sei o que é que se está a passar com elas. Se passa com isto. Se é 6 para 22 é muita coisa. Não. Tem que ser tipo 20. Estou. Estou. Estou paro. Se eu conseguisse selecionar estas coisas. Ok. Já percebi porque é que eu estava com 20, 22. Ok. De jeito. Ok. As medidas não foram muito bem pensadas. É que eu estou a gravar vídeos da primeira. Mas podem ser assim. Pronto. Agora vai ficar assim. Não está totalmente correto para o que eu queria. Mas vai ficar. Temos o nosso H. Temos o nosso O. Ele precisava ficar um bocadinho mais gordo. Na realidade. E já gosto mais dele assim. E ficava um bocadinho mais quadrado. Mas neste momento vou gravar. Acabei de gerar. Ou seja. Utilizamos a extrapolação para gerar uma versão mais fininha. Só do H e do O. Não se esqueçam de ir ao fonte info. Porque. Eu posso mudar o nome da layer aqui. Ou aqui. Mas vou garantir que estou a fazê-lo no fonte info. Ou para estar tudo direitinho. Portanto. Esta versão. Nas minhas masters. Carrego aqui. Ele diz-me o 8 de 100. Este vai ser o meu 10. E ele devia estar cá em cima. Se eu conseguir arrastar. Ok. Consegui desta vez. Este é o 10. A localização dele está em 100. Normal. Não é normal. É normal. A expansão. E é normal. Ok. O 8 é. 10. Isto é as instâncias. Ok. Temos que configurar as instâncias. Este na realidade é set location on this access to access instance. Ok. Está na instância 100. Ele devia ser o 10. Pulo no sítio certo. No meu eixo. Vou acrescentar aqui. 10. Igual a 100. Portanto. Ele já me faz. Uma instância nova. Que eu tenho que configurá-la no gráfico. Se quiser. Ele já cá está. Isto é o meu ponto de instância. E eu podia. Por exemplo. Fazê-lo assim. Se eu sim quisesse. Abrandar a velocidade com que ele desce. Podia ser a minha. A minha. O meu design space. Mas pronto. Basicamente. Ele está aqui no fin. A 100. Agora. Nas instâncias. Eu posso. Puxar. Uma. Posso puxar estas. Ele. Redireciona-me as instâncias. Ele gerou ali. Um extra black. Eu não sei porque é que ele está a fazer. Não se esqueçam de verificar sempre isso. Para não gerar a mais. Portanto. Esta é uma extrapolação. Claro que o A está defeituoso. Vou fazer o apply. Vou fazer o ok. E vou fazer o export. Para ver se eu já tenho. A minha instância. Thin. Que resultou de uma extrapolação. Da fonte. Ok. Ficou tudo de verde. Ótimo. Vamos abrir a fonte. E vamos colocá-la no font-countlet. Portanto. Na realidade. Ele já. Ele detectou. Porque ele está a carregar a fonte. Dinamicamente. A partir do meu. Do meu. Do meu. Computadores. Portanto. Se eu pedir o. Não está nada. Ele acha que está. Mas não está. Vou carregar a fonte. Coisas de preferência. Coloco a fonte aqui. Está no estilo regular. Reparem que agora. Já tenho os estilos. Gerais. Portanto. O meu black. Deve ser o 700. Muito bem. E. Eu posso pedir. Regular. Sim senhores. E posso pedir o meu. Thin. E ele. O H e o O. Neste caso. Só o H e o O. Que funcionaram. Já estão. A trabalhar. Portanto. O meu weight. Ah. Por que ele só está a ir até o 300? Não é só. Ele está a ir até o 300. Ah. Estão a ver aqui o 300. Este. Este. Este é o truque que se faz. Mas. Apesar do salto ser. Lembra-se do gráfico. Eu configurei o meu gráfico. Para dizer que. O valor 100. Na realidade. Me apeia para 300. Portanto. Eu tenho o 300 aqui. Hum. Mas passou-se. Mas passou-se ali. Não veia coisa. Portanto. Se não querem ter chatices. Vão ao gráfico. E tirem. Tenho que perceber o que é que se passou aqui. Que eu não sei o que é que ele fez. Possivelmente. O O. Já sei o que é que aconteceu. O O é que está. A cruzar. Se eu vier aqui às instâncias. O O cruzou. Entre este e este. Reparem o espaço que vai. No gráfico. O O. Ele mapeou ao contrário. Portanto. O espaço que está ao contrário. O espaço que está. Eu posso pedir ao O. Para. Para não cruzar. E a mesma coisa com o H. Queres ver? Portanto. Ele o que aconteceu. Foi que ele. A extrapolação. Foi demais para ele. Portanto. Eu tinha que parar a extrapolação. Provavelmente aqui. A meio. Para ele entender. E para não cruzar mais. Portanto. Neste caso. Tínhamos que ter cuidado. Com as extrapolações. Ficou o exemplo. No vídeo. Para não irem para lá. Mais. Ou seja. O contorno interno. Passou o contorno externo. Ou seja. Quando eles cruzaram os vectores. Fica aqui a demonstração. De como fica uma extrapolação. Depois a correção. Podemos fazê-la mais tarde. Portanto. Neste caso. O. Estes pesos todos não existem. E eu pararia aqui a interpolação. Porque ele agora vai dar erro. E ele saltou para lá. Do que devia. E aqui a questão do 300. Lembra-se do nosso gráfico. Portanto. Nós podemos mapear os nossos valores da fonte. E dizer que na realidade. A interpolação. Matematicamente. Vai do 100 ao 700. Mas eu quero que ele só me mostre. Visualmente. O peso de 300. Ou seja. Quero que seja muito rápido. A ganhar peso. E depois. A que seja mais rápido. Outra vez ali. No final. Aqui é lento. Lento, 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 lento. Depois ganha muito peso aqui e aqui. Nós podemos fazer este tipo de brincadeiras mapeando a velocidade com que o gráfico faz a conversão. Tchau. 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 Tchau.